Aqui é o André do Switch em Brasil, no vídeo de hoje eu vou discutir com vocês qual é o melhor Switch para dar de presente para o seu vídeo. No vídeo de ontem eu falei se vale a pena dar um Switch de presente em Natal 2023, onde eu falei um pouco das vantagens e desvantagens do Switch, etc. Hoje eu quero falar um pouco sobre qual o melhor Switch. Existem três opções de Switch, você já decidiu o que é comprar um Switch de presente, mas você tem o Lite, você tem o V2, que é também chamado de flagship, que é o principal modelo, o modelo standard, o comum, e o OLED, que é o modelo obviamente mais caro, mais novo, etc. Bom, qual que é a grande diferença entre eles? O preço. Então, falando preço em dólares, porque mais uma vez eu tenho a tendência de falar o preço em dólar, e há muito de lugar para lugar, porque existem cidades que o preço são muito mais barato, porque tem a possibilidade de você comprar em loja de importados, né? E existem cidades no interior que o preço é muito mais caro, porque não tem, tem lá uma pessoa vendendo, etc. Ou você só pode comprar pelo mercado livre. E tem aquelas pessoas que optam por importar direto da China, que é ainda mais barato, tá? Então, o preço em dólar, tá? O Switch Lite, ele custa 200 dólares, americanos, né? Padrão. O Switch tradicional, clássico, o V2, ele custa 300 dólares. E o Switch OLED, ele custa 350 dólares. Em reais, né? A gente tem, em média, o Switch Lite custando próximo de mil reais. Mais, o Switch tradicional, né? Entre 1.400 e 1.700, e o OLED entre 1.900 e 2.100 e 2.200, tá? Esse é o preço mais padrão que você encontra no Brasil, que obviamente acaba sendo um pouquinho mais caro do que o preço padrão americano, dependendo de onde você for comprar. Tem lugares que vão ser muito mais caros, e tem lugares que vão ser até mais baratos do que lá fora, principalmente se for modelo usado e etc, tá? Mas, que nem eu falei, isso é um padrãozão meio que geral, e quanto mais para o interior você mora, mais caro será o console, e quanto mais próximo de uma grande capital você mora, dentro de São Paulo, por exemplo, a tendência é que o preço seja até mais barato, tá? E se a gente for falar de mercado de usados, ainda mais barato, ok? Bom, agora que você já sabe mais ou menos o preço, vamos falar das vantagens e desvantagens de cada um, principalmente quando a gente fala de um público infantil, da criança, não do adulto, da criança, tá? Bom, a primeira vantagem do Lite, né, é que, obviamente, você dá para a criança e não tem disputa com nada. É um videogame totalmente portátil, não conecta na TV, você coloca o seu Parental Control ali, né, obviamente, limitando as horas e etc, porque o Switch permite isso, e depois a criança pode jogar quando puder, né, que nem eu falei, né, saiba fazer uma boa utilização do Parental Control, e aí você pode deixar a criança com o console e pronto, né, ela vai jogar o limite de horas que você estipular, o console não vai deixar ela jogar depois de um determinado horário, etc. Então, a partir do momento que você comprou, né, fazendo tudo direitinho, né, a criança não vai poder comprar jogo, nem nada do tipo, né, só adicionar o controle Parental e pronto, você está tranquilo, você sabe que ela vai estar, qualquer momento que ela tiver o Switch, você sabe que ela vai estar em um ambiente controlado que você define, né, você vai controlar aquele ambiente. Né, então essa é uma grande vantagem, que nem eu falei, não tem disputa por TV nem nada, e é muito mais barato, tá? A grande desvantagem é justamente isso, né, você não tem acesso à TV. Então, né, eu vou dar a experiência própria, né, na minha época de infância, quando eu ia para a casa do meu primo, a gente só levava o Game Boy, né, na época o Game Boy tijolo lá. Porque era um videogame portátil, então a gente não tinha costume de levar videogame para a viagem, né, a gente levava só o portátil, que naquela época era o Game Boy. Então, para jogar junto com o meu primo, né, a gente precisava do cabo Game Link, estar próximo, etc. Hoje, obviamente, a criançada pode jogar online, então, assim, não é difícil elas arrumarem um jeito de jogar, né, mesmo não estando próxima. Mas, claramente, né, o jogo no Lite tem essa certa limitação quando você está junto, né, você não poder ligar na TV e jogar, certo? O console, ele é um pouquinho limitado, você não tem acesso a todos os jogos, tem jogos que só funcionam na TV e etc. Claro que é uma pequeníssima parte dos jogos, não dá para jogar no Lite, mas existe, né. Então, assim, é... Poxa, se chegar no momento, né, que a criança quer jogar com os amigos, por exemplo, não dá, certo? Localmente. Obviamente, online continua dando, mas localmente não. E aí é que muita gente se arrepende, porque, assim, chega num momento que a pessoa, às vezes, ela quer jogar na TV, ela quer poder chamar os amigos e jogar todo mundo Mario Party na TV da sala, né, passar uma tarde, todo mundo junto jogando alguma coisa, né, como eu fiz na minha infância, por uma quantidade de vezes que eu chamei um monte de amigo e a gente passou a tarde inteira jogando Mario Party, é absurdo, né? Então, assim, tem essa vantagem, que nem eu falei, né, é mais barato, é um console todo sozinho, né, você não tem problema, pô, por exemplo, né, o V2, etc., você tem o Joy-Con para destacar, etc., às vezes a pessoa esquece, às vezes perde, às vezes danifica, porque não coloca o apoio de braço e vai jogar, e arremessa, etc., o Lite não tem nada disso, né, esse tipo de coisa não acontece, porque ela é uma humanidade sozinha, né, mas, que nem eu falei, às vezes chega um momento que a criançada quer jogar na TV e não poder fazer isso é realmente um grande problema, né, em relação ao V2, né, o tradicional para o OLED, é uma questão de jogar portátil, né, a tela OLED, ela é muito melhor que a tela do console tradicional, só que é o seguinte, quando a gente está falando de criança, a percepção da criança, ela é, assim, ela é muito menor do que de um adulto, então, assim, para a criança, se você dá o console com a tela OLED ou com a tela tradicional, né, é claro que o OLED é melhor, é mais brilhante, etc., mas, para uma criança, esse tipo de coisa é praticamente imperceptível, não porque ela não percebe que um é melhor que o outro, mas é porque ela realmente não liga, né, pô, criança aceita coisas muito, muito tranquilamente, né, tipo, não tem uma exigência muito grande, pô, na minha infância, a gente jogava o Game Boy, que não dava para ver nada quando estava escuro, era com aquela lanterninha, era, pô, oito beats e a gente se divertia, né, pô, aí eu, quando era criança, eu jogava muito jogo horroroso, que hoje eu olho para trás e falo, nossa, esse jogo era horroroso, né, mas quando eu era criança eu me divertia, porque, mano, eu estou nem aí, sabe, era só divertido para mim, etc. Então, assim, o OLED, eu acho que ele é a melhor opção de console, sempre será, porque ele te permite jogar na TV, normalmente, igual ao V2, mas ele te dá uma experiência de portátil muito melhor que qualquer outro, né, porque a tela dele é muito mais viva, é mais brilhante, é mais colorida, é melhor, ele te dá uma imersão superior, quando você pega um jogo, como um jogo que tem muito mais detalhes, tipo um Tears of the Kingdom, por exemplo, você percebe o quanto o OLED, ele é muito superior, como console, né, mas para criança esse tipo de melhoria, assim, não faz tanta diferença, né, e, pô, embora seja uma pena, sei lá, sabe, 50 dólares, vai 200 reais de diferença para você ter o upgrade, pô, é uma grana aí que você pode gastar num jogo, sabe, que eu acho que vai ser muito melhor para a criança do que uma tela melhorada, né, que a criança, mais uma vez, ela não tem essa percepção, né, de, pô, por que que eu, sabe, por que que precisa de uma tela OLED, não sei o que, não tem, o adulto tem, o adulto entende, a criança nem tanto. Então, assim, para criança mesmo, para mim, as duas opções melhores são o tradicional, né, que dá para jogar na TV e portátil, ou o light, que só dá para jogar portátil, tá, que nem eu falei, o grande problema do light é chegar no momento que a criança vai querer jogar na TV com os amigos e não ter essa possibilidade, né, o grande problema do tradicional é você pagar muito mais caro, né, é uma diferença de 100 dólares, então, tipo, hoje em dia, 500 reais pelo menos, e a criança nunca utilizar na TV, né, eu vou, que nem eu falei, seja porque tem a disputa com a família em casa, às vezes eu só tenho uma TV, às vezes a criança não tem uma TV no quarto para jogar lá, né, então, assim, você tem que levar tudo isso em consideração. Pô, a gente está falando aí de 100 dólares, é claro que é uma diferença boa, né, um jogo e meio, por exemplo, é uma diferença bem, bem grande, né, então, assim, mas é aquele negócio, se chegar no momento que a criança chamou os amiguinhos para ir em casa, é para jogar Mario Party, e, ah, não dá, por quê? Porque o Switch é Lite, né, então, assim, não dá para conectar na TV, mas, ao mesmo tempo, você comprou o V2, né, beleza, e aí a criança nunca chama ninguém para ir em casa, nunca joga na TV, você fica, poxa, por que que eu paguei a mais e, sabe, não estão utilizando, né, a criança nunca joga na TV, por quê? Então, você tem que pesar bastante, né, qual que é a melhor opção, pô, você sabe que o seu filho vai chamar os amiguinhos para ir em casa, para jogar todo mundo junto, beleza, o V2, o Switch tradicional e etc, é a melhor opção, ah, meu filho joga muito mais sozinho, pô, sabe, não, ele joga com os amigos online, ninguém vai na casa de ninguém, a criançada de hoje só fica sentada em casa do sofá, não vê os amigos mais, é, pô, sabe, só tem uma TV em casa que a criança nunca usa, ah, talvez a melhor opção seja o Lite mesmo, aí mais uma vez vai depender do como você entende o comportamento e tal do seu filho e, ou filha e etc, tô falando de maneira geral, e aí, qual que é a preferência, poxa, é, vão querer jogar na sala, todo mundo junto, se divertindo, ou é mais uma coisa casual sozinho, se for algo mais casual, sozinho, o Lite é a melhor opção, se for o console da família, e etc, o V2 é a melhor opção, ah, e outra coisa, né, com o V2, chegou o momento que a família quer jogar junto, né, pra, sei lá, o final de semana, querem jogar todo mundo junto, pra passar uma tarde, pô, você vai lá, liga, todo mundo joga, entendeu, não é, existem vários jogos que dá pra jogar todo mundo junto, e não é difícil, né, tanto, é, o Mario Kart, o Mario Party, etc, que são jogos família mesmo, pra galera se divertir junto, né, o Kirby, que todo mundo joga cooperativo, e por aí vai, então também tem essa vantagem, né, de, pô, se chegou o momento, você quer reunir a família pra jogar junto, com o Lite, você precisa de quatro switches, com o switch tradicional, é um só, conecta na TV, e todo mundo joga junto, né, no máximo, você vai precisar comprar mais um par de Joy-Con, que hoje em dia custa, sei lá, o par, acho que custa 70 dólares americanos, alguma coisa assim, mas se você não quiser gastar esse preço, o preço todo, você compra uns controles alternativos, pra switch, com fio, que, mano, cada um custa, tipo, 10, 15 dólares no máximo, esses controles alternativos com fio, ou sem fio, tem de 20, 25 dólares, sabe, hoje em dia você compra quatro controles, pra switch, com menos de 300 reais, assim, fácil, então, isso aí também acaba sendo uma boa opção, né, de que mais uma vez, se você quiser jogar com a família toda junta, você já tem dois Joy-Con, você pode comprar quatro controles, dois com fios, e dois sem fio, né, porque obviamente o switch tem um limite de ports, né, só tem duas entradas, bom, na verdade o tradicional tem três, né, e aí, que nem eu falei, você compra dois com fio e dois sem, ou três com fio e um sem, ou você compra só dois controles com fio, e aí você usa o próprio Joy-Con, como terceiro e quarto controle, sabe, existem várias maneiras de você fazer isso, a coisa que mais uma vez você não ia conseguir fazer, se tivesse com o Lite, o Lite, tá, mas, mais uma vez, você for comprar o Lite, para criança jogar sozinho no quarto, jogando single player online, nunca for utilizar na TV, está pagando bem mais caro, sem necessidade, então, mais uma vez, leve tudo isso em consideração, vou ficando por aqui, valeu, falou um abraço, até a próxima e tchau.